E hoje, mais um produtinho da Raizemode, dessa vez mousepad. A Raizemode possui vários mousepads de vários tamanhos e modelos. Eu trouxe dois para demonstrar agora para vocês. E olha como é enorme esse mousepad. Ele tem a estrutura de trás toda emborrachada para evitar que deslize na mesa. Esse tamanho aqui é o 30x90. Cabe tranquilamente seu mouse e seu teclado em cima dele, sobrando um amplo espaço e deixando muito bonito sua mesa. Esse mousepad é do tipo Speed, então quase não tem aderência o mouse com o mousepad. Ficando bem suave mesmo o deslize do seu mouse. Existem várias estampas desse mousepad. Esse aqui é o M4, no formato azul, que tem o fuzil desenhado. Já nesse outro de baixo é a AKM, formato vermelho, que é muito bonito também esse mousepad. Ele possui 3 centímetros de espessura e também muito lisinho, quase não tem aderência. E o sonho emborrachado atrás é bem forte mesmo para ele não escorregar na mesa. Quem gostou desse vídeo, deixa um like e fique ligado para mais novidades da Raizemode. E aí 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 E aí